O mosquito da dengue não respeita nada, nem o coronavírus. Por isso, continue se protegendo e acabe com a água parada. Limpe ralos e calhas, jogue areia nos vasos das plantas, mantença o quintal limpo, a lixeira e a caixa de água bem fechadas. Não jogue lixo nas ruas ou terrenos baldios e denuncie quem faz. A dengue não é coronavírus, mas também mata. Saiba como se proteger. www.paranaguá.pr.gov.br